Inicione do RJ Record hoje com uma intensa guerra de facções rivais no Morro da Menina Que fica localizado no centro do Rio de Janeiro No caso de... Quatro vezes eu falo que os fogueteiros tentam, tentam, tentam invadir a comunidade A tropa do mano na pista tá fazendo a ronda Se a lembrou tá no brinquedo, tu só escuta as bombas Lá no QG o bagulho é bozão Caralho só papo no rajadão Eles não passam da visão que tem lá na travessa Se eles vim pelo poço e só escuta as quarenta E lá no 10 é anti-alemão Na comissão bate no caminhão Pode até tentar Titio tá na pista, se tentar tu vai se atrasar Até o T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer Pode até tentar Se o Chilo tá na pista, se tentar tu vai se atrasar Até o T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer A tropa do mano na pista tá fazendo a ronda Se a lembrou tá no brinquedo, tu só escuta as bombas Lá no QG o bagulho é doidão Caralho só papo no rajadão Eles não passam da visão que tem lá na travessa Se eles vim pelo poço e só escuta as quarenta E lá no 10 é anti-alemão Na comissão bate no caminhão Pode até tentar Titio tá na pista, se tentar tu vai se atrasar Até o T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer Pode até tentar O Chilo tá na pista, se tentar tu vai se atrasar Até o T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer T-C-P Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer Do bloco jamais visto os amigos apertar pra valer T-C-P T-C-P